Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar aquela aula da semana passada, que terminou derivadas parciais, ficou faltando algumas questões para ser resolvida. Ok? E eu acrescentei mais algumas. Eu vou passar lá para o arquivo. Estão conseguindo visualizar o arquivo? Estou passando com essa parte porque a gente resolveu a semana passada. Estou passando com essa parte. Estou passando com essa terceira questão. Cada função f de x, y, aí ele quer calcular, daí ele dá a função, quer calcular essas derivadas. Então, inicialmente, eu vou ajeitar a função. f de x, y vai ser igual a dois terços dois terços. aí vai ficar x elevado a meio x elevado a meio vezes, eu vou passar essa raiz cúbica de y para cima. Raiz cúbica de y é y elevado a um terço. Eu invertendo, vai ficar y elevado a menos um terço. y elevado a menos um terço. aí vai ficar 5 vezes y elevado a um quarto. y elevado a um quarto. y elevado a um quarto. vezes x elevado a um terço. vezes x elevado a menos um terço. x elevado a menos um terço. e professor, né, 5 aí, o senhor botou 3? eu falei 5 e coloquei 3. aí aqui vai ser menos um terço. Então, essa fica a função. Alguma dúvida aí na transformação dessa função aí? Então, eu só ajeitei para a gente poder derivar. Então, vamos começar a derivar. Aí agora eu vou encontrar... o f' de x, y. o f' de x, y. o f' Então, a gente vai derivar em relação a x. Então, um meio vai passar multiplicando. Então, vai ficar um meio... vezes 2 terço. eu vou repetir 2 terço. vezes 1,5 menos 1. vai dar x elevado a menos meio. Então, vai dar x elevado a menos meio. vezes... vezes... aí o outro hiv, só vou repetir. y elevado a menos 1 terço. Isso vai ser repetido. y elevado a menos 1 terço. e... 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 aí menos... aí quem vai multiplicar... passar multiplicando é o expoente do x. Então, é menos 1 terço. menos... aí entre parênteses. menos 1 terço. menos 1 terço. menos 1 terço. menos 1 terço. vai dar menos 4 terço. Então, vai ficar x elevado a menos 4 terço. Seria menos 1 terço. menos 1. Vai dar menos 4 terço. Então, vai ficar x elevado a menos 4 terço. Seria menos 1 terço. menos 1. Então, vai ficar x elevado a menos 4 terço. Até aí, gente. Alguma dúvida? Não. isso aqui vai ser igual. Aqui, eu posso cancelar 2 com 2 nessa primeira aqui. Então, vai ficar só 1 terço. Aí, o x elevado a menos 1 meio vai para baixo. O x elevado a menos 1 terço vai para baixo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 3 raiz quadrada de x raiz cúbica. Y. Dizinho. Seu colocou, um, dois, lá. Um, dois, lá. Um, dois. Gente, vocês, prestem atenção aí, porque às vezes fica ruim aqui cometer planta, aí fica, às vezes eu me perco. Vezes raiz cúbica. Menos com menos vai dar mais. Aí vai ficar em cima. Vai ficar 1... Sobre 3... Raiz quarta de Y... Opa, isso aqui fica aqui em cima. Vai ficar raiz quarta de Y em cima. Vai ficar raiz quarta de Y sobre raiz cúbica de X elevado a 4. Então, esse é o F' de X. Alguma dúvida? Não. Não. Aí agora vamos calcular o F' de X, X. Vezes. 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 Obrigado. Minha... X, X... X, Y... Isso aqui é igual. Professor, sobe mais a tela aí. Melhorou? Sim. Então, eu vou, para ficar mais fácil, eu vou derivar por essa primeira aqui, ó. Porque como já está na forma transformada, eu vou pegar sempre essa primeira. Porque já está em forma de raiz, eu tinha que ajeitar tudo de novo. Então, a gente vai repetir algumas coisas, mas... Agora, se eu for pegar isso aqui e derivar em relação a X, quem que vai passar para frente multiplicando? O menos o meio. Então, vai ficar... Menos o meio. Menos o meio. Vezes... Aqui eu tinha cancelado dois com dois. Então, vai ser um terço. Vezes um terço. Um terço. Aí, X elevado. Menos o meio, menos um. Dá menos três meios. Fica X. Aí, eu vou subtrair de menos meio de um. Então, menos meio, menos um vai dar menos três meios. Menos três meios. Menos três sobre dois. E o Y elevado a menos um terço é repetido. Y elevado a menos um terço é repetido. E o Y elevado a menos um terço é repetido. Faltou um 5 bem aqui, ó. Vezes 5. É o 5 lá de cima. Então, bem aqui vai ter 5. Aí, agora. Menos com menos é mais. Aí, quem é que vai passar multiplicando? O menos quatro terços. Vai passar multiplicando. É o menos quatro terços. menos quatro terços. Que é o expoente do X. Tá? Derivando em relação a X. Menos quatro terços. Vezes 5 terços. Vezes 5 terços. O Y elevado a um quarto é repetido. Y elevado a um quarto é repetido. 1 sobre 4 vezes... Aí, agora. Menos quatro terços. Menos um. Vai dar menos sete terços. Então, X... X elevado a menos sete terços. Menos sete terços. Até aí. Alguma dúvida? Por que ficou 5 terços aí, professor? Do lado do Y? 5 terços? E aqui debaixo do 5 tem 1. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Então, é 5 sobre 3. Eu botei esse aqui de cima. Que é o 5 e que é o 3. Então, ficou 5 sobre 3. E esse menos quatro terços é que passou para a frente multiplicando. Aí, o 5 e o 3 daqui. Debaixo do 5 é que tem mais. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Então, eu botei em forma de 5 terços. Entendi, entendi. Gente, mais alguma dúvida até aí? Que agora eu só vou ajeitar. Agora não, professor. Então, agora isso aí vai ser igual. Ajeitando. O que é que vai ficar aqui em cima no numerador? Hein, gente? O que é que vai ficar no numerador aí? O que é que vocês acham? Menos 1, professor. Ficar menos 1 só. Menos 1. Sobre 6. 2 vezes 3, 6. Aí, raiz quadrada de x à terceira. raiz quadrada de x à terceira. Vezes. raiz quadrada de x à terceira. Raiz quadrada de x à terceira. Raiz quadrada de x à terceira. Opa. eu vou pegar. Vezes. raiz cúbica de y. raiz cúbica de y. Obrigado. Mais com menos vai dar menos, o mais com esse menos dá menos. Aí, agora, aqui em cima vai ficar o quê? 4 vezes 5, 20. 20, raiz quarta de Y. Raiz quarta. Y sobre 9, 3 vezes 3 dá 9, raiz cúbica de X a sétima. Termina aí. Dúvidas? Professor, só para ver se eu entendi mesmo que eu perdi o final da aula passada. No caso, então, aí, se eu for fazer a derivada, no caso, na primeira parte, que é F' de X, eu derivo só o X, né? Em relação a X. Isso, em relação a só o X. Aí, na segunda, que é XX, eu pego a derivada e depois eu derivo de novo? Derivo de novo em relação a X. Aí, agora, eu vou calcular o F' de XY. Aí, eu vou pegar a derivada do X e derivar em função de Y. Tá, tá bom. Aí, agora, eu vou calcular o F'. A derivada do X. Pegando lá em cima de novo, tá? Quem é que vai passar multiplicando agora? Menos um terço? Menos um terço. Então, eu vou derivar essa aqui em relação a Y. Então, quem vai passar é o menos um terço. Então, menos um terço. Menos um sobre três. Aí, vezes... Vezes um terço positivo, tá? Porque eu cancelei dois com dois. Vezes um terço positivo. Vezes um sobre três positivo. Como eu estou derivando em relação a Y, então, o X eu vou repetir. Então, X elevado a menos meio. O X elevado a menos meio. O X elevado a menos meio. Vezes... Aí, menos um terço, menos um. Vai dar menos dois terços. Então, vai dar Y elevado a menos dois terços. Y elevado a menos dois terços. Alguma dúvida nessa primeira parte? Aí, menos com menos é mais. Aí, quem é que vai passar multiplicando agora? É um quarto. Então, vai ficar um quarto. Um quarto. Vezes cinco terços. Vezes cinco terços. Vezes Y. Um quarto menos um. Vai dar menos três quartos. A Y elevado a menos três quartos. Y elevado a menos três quartos. Aí, o X é repetido. Vezes. X elevado a menos quatro terços. Dúvidas aí? Dúvidas aí? Por enquanto, não. E aqui tem o R. Menos quatro terços. Então, isso aqui vai ser igual. Em cima vai ficar menos um. Menos um. Menos um. A gente tem o que terço, professor? No X aí, não era para não mexer no X? Hein? É, mas é de cima. Lá no F' de X, ó. É na de cima. É no F' de X que a gente não mexe. A gente está mexendo com F' de X. Não é do XX. É aqui em cima, ó. Eu estou derivando essa de cima aqui. F de X em relação a Y. Se fosse F' de X, X, Y, aí que seria aqui. Entendi. Entendeu? Estou pegando lá em cima. Isso é de cima aqui, ó. Certo? Certo. Entendeu? Então, aqui vai ficar T vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de X. Vezes raiz cúbica de Y ao quadrado. Raiz cúbica. De Y ao quadrado. Mais. Nessa outra, o que é que vai ficar no numerador? Uma vez 5. Assim vai ficar só o 5 no numerador. Embaixo vai ficar 12. Raiz quarta de Y à terceira. Raiz quarta. De Y à terceira. Vezes raiz cúbica de X à quarta. Entendi. Tchau. Tchau. Dúvidas aí? Não, professor. Só que tem que fazer com calma esse assunto, porque qualquer coisinha já era. Olha, na prova, uma questão dessa que vem com prova presencial, da turma toinha, se três pessoas acertarem, é muito. Todos os anos foi assim. Tem que ser com bastante calma, com bastante cautela. E cai, sempre cai uma dessas na prova. Pode ter certeza. Pois é, professor. Professor, esse um quarto aí, um quarto, esse um quarto dele de que aí mesmo, que eu queria saber? Um quarto. Esse quarto de baixo. Daqui? Isso. Esse é o expoente do Y aqui de cima. Um quarto passa para frente multiplicando. Eu vou pegar aqui em cima a função, para a gente encontrar o F' de YXY, para a gente fazer a outra parte. Eu vou copiar aqui a função e deixar aqui embaixo, ali, para a gente fazer a outra parte, tá? Porque a gente vai precisar dela. Então, agora... Então, agora... Eu vou calcular o F' de Y. O F' de Y da função XY. Então, agora eu vou pegar aqui na função. Aí, depois eu vou pegar sempre no F' de Y. Então, se eu vou pegar a função derivar em relação a Y, quem é que vai passar multiplicando? Menos um terço. Menos um terço. Tentem fazer esse aí, só um instante, para o teu ajeito do negócio aqui. Tentem fazer esse F' de Y, de XY. Só enquanto eu ajeito o negócio para ficar melhor para mim. Sobe lá, sobe lá, professor. Tem que subir, tu gosta do pé, né? Tu gosta lá em cima, né? Tu gosta sempre em cima. Ele gosta no alto, professor. É? Tu também, né, Valdez? Ih, professor. Para com isso. Eu sou casado. Casado não. Tu não casou? Não deu conta? Ih, professor. Não deu conta. Tu desistiu, porra. O Corona. É o Corona que atrapalhou. Tu desistiu. Tu não deu mais conta. Não, professor. Foi o Corona. Bora, tem que fazer aí. Tô ajeitando aqui o negócio. Tô ajeitando aqui o negócio. Tô ajeitando aqui. Tô ajeitando aqui. Tô ajeitando aqui. Então, vamos ver aqui. vai ficar menos um terço, menos um terço, vezes dois terços, vezes dois terços, aí o x elevado a meio é repetido, x elevado a meio é repetido, que eu vou derivar em relação a y, um sobre dois, vezes menos um terço, menos um, vai dar menos quatro terços, y elevado menos quatro sobre três. Aí vai ficar menos, aí um quarto, um quarto vai passar multiplicando, um quarto, um quarto, aí vai ficar vezes cinco, um quarto vezes cinco, aí y. Um quarto menos um, vai dar y elevado a menos três quartos. menos três sobre quatro, vezes. x elevado a menos um terço é repetido, x elevado a menos um terço. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, isso aqui vai ser igual a menos dois raiz quadrada de x sobre nove raiz cúbica de y à quarta. 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 Vezes raiz cúbica de x. Alguma dúvida? Aí agora eu vou calcular o f' de yy. F' de yy. Com relação a xy. É igual. Eu vou pegar essa aqui de cima. Quem é que vai passar multiplicando? Menos 4 terços. Certo? Menos 4 terços vai passar multiplicando. Menos 4 terços. Vezes... Menos 2 sobre 9. Menos 2 sobre 9. Vezes x elevado a 1,5. X elevado a 1,5. Vezes y elevado a menos 4 terços, menos 1. Vai dar y elevado a menos 7 terços. Menos 4 terços, menos 1. Vai dar menos 7 terços. Menos 7 sobre 3. Menos... Menos... 4 terços. 4 terços. Vezes 5 terços. 5 terços. Aí, y elevado a menos 3 quartos. Menos 3 quartos, menos 1. Vai dar menos 7 quartos. Menos 7 quartos. Vezes o x vai ser repetido. x elevado a menos 1 terço. Alguma dúvida, gente? Não. Isso aqui vai ser igual... a 8... raiz quadrada de x... 8... raiz quadrada de x... sobre 27... raiz cúbica de y elevado a 7. Raiz cúbica... de y elevado a 7. Aí, menos por menos... vai dar mais... Aí, aqui em cima... vai ficar 15... 15... sobre 4 vezes 4... 16... raiz quarta de y... a sétima... raiz quarta... de y elevado a 7. vezes... raiz cúbica de x. E agora, e por último, calcular o f de yx. physical... e... rs. raiz quarta de y- liberals. Quem é que vai passar multiplicando? 1 sobre 2 Então vai ficar 1 sobre 2 1 sobre 2 vezes menos 2 nono menos 2 nono vezes 1 meio menos 1 da x elevado a menos meio x elevado a menos meio menos 1 sobre 2 vezes y elevado a menos 4 terços a gente repete eu estou derivando em relação a x y elevado a menos 4 terços menos 4 terços aí agora menos quem é que vai passar multiplicando? menos 1 terço menos 1 terço menos 1 terço passa multiplicando vezes 5 quartos 5 quartos y y elevado a menos 3 quartos repete menos 3 quartos menos 1 terço x x menos 1 terço menos 1 vai dar menos 4 terços menos 4 menos 4 sobre 3 6 2 dobra gente? não isso aqui vai ser igual aqui vai cancelar 2 com 2 então vai ficar só menos 1 em cima embaixo vai ficar 9 raiz quadrada de x raiz quadrada de x raiz cúbica de y quarta vezes raiz cúbica de y quarta menos com menos vai dar mais menos com menos essa outra vai ficar em cima 5 sobre 12 raiz quarta de y ao cubo raiz quarta de y ao cubo vezes raiz cúbica de x à quarta raiz cúbica raiz cúbica raiz cúbica de y raiz cúbica de y quarta 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 vamos ver se dá, ó, que pelo denominador, ó, 9 raiz de x, raiz cúbica de y, opa, aqui tá y², aqui tá y⁴, foi o que aconteceu aqui, alguma coisa errada. Vamos ver, tem que dar igual, ó, esse aqui, ó, ó, bem aqui, é menos 4 terços, ó, ó, menos 1 terço, menos 1, dá menos 4 terços, aqui vai ficar 4. Deu igualzinho, ó, esse resultado aqui, f de x, y, deu igual ao f de y, x, ó, ele tem que dar o mesmo resultado. Dúvida, gente? Mal. Tchau. 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 Na quarta, ele dá a função, aí ele quer calcular o f' de x, de x, y, z, o f' de y, vai ficar f' e x, y, vai ser igual, vou dar e vai em relação a x, então vai ficar 3x² menos 3y² mais 8xy ó, y³ vai dar 0, aqui vai ficar mais 2z². aí, z é uma constante, vai ser 0, então vai ficar isso aí. Agora, f' de y, de x, y. eu vou derivar a função em relação a y. Nesse primeiro não tem y, então a derivar, isso aqui vai ser uma constante, vai dar 0. Aqui vai dar menos 6xy. O 2 passa multiplicando 3, então fica menos 6xy. aí, mais 4x² mais 3y² aí, aqui nesse segundo termo não tem y, então dá 0, e aí dá 0, então para aí. e o f' de z x, y é igual o primeiro não tem z, dá 0, o segundo não tem z, dá 0, o terceiro não tem z, dá 0, o quarto não tem z, dá 0, então vai sobrar 4xz menos 3z². Só isso. Dúvidas? Alguma pergunta? o que é o sinal? Todo mundo tá entendendo tudo, né? Porque ninguém fala nada, então tá bom demais. Quero ver na prova. Só 10. Saber só na prova, né, professor? Hein? Só vai saber na prova, se a galera não entendeu. E a prova não vai ser mais em casa, não, viu? A prova vai ser durante a aula, aqui, vou abrir, vou dar um link, vocês vão fazer a prova e vão enviar na hora a prova. Vocês vão fazer e vão enviar na hora. Professor, você tem que estar primeiro aí de novo? Hein? Explique só essa primeira de novo aí, parte por parte, como o senhor fez, hein? A primeira. O f' de x? Isso. Ó, o 3 vai passar pra frente multiplicando. Aí x, 3 menos 1 dá 2, então fica 3x ao quadrado. Aí menos, aqui o expoente do x é 1, então 1 vezes 3 é 3. Aí 1 menos 1, 0, então o x vai sumir. Então vai sobrar só y ao quadrado. Mais, o expoente do x aqui é o 2, então 2 vezes 4, 8. Aí x menos 1 dá x. Aí repetir o y. Aqui não tem x, então a derivada é 0. Aqui o expoente é 1. 1 vezes 2 é 2, aí 2 e ao quadrado. Como aqui não tem x, a derivada vai ser 0. Beleza. A do y, entendeu? Sim, sim, entendi a do y. Continua aí, professor, porque 4x, z, eu queria que o senhor fizesse a soma, hein? O finalzinho aí. Eu vou fazer essa do y aqui, fazer a do z, fazer tudinho de novo. Então agora em relação a isso. Nesse primeiro tem y? Não. Não. Então vai dar 0. Aí menos, tá aqui o menos. Aí o expoente do y é 2. Então 2 vezes o 3 dá 6. Aí eu repeti o x, aí 2 menos 1 dá 1. Então fica 6xy. Vou pro terceiro. O expoente do y, quem é? É 1. Então 1 vezes 4 é 4. Repetir o x ao quadrado, 1 menos 1 dá 0. Então elimino o y. mais, aqui não tem y, dá 0. Aqui não tem y, dá 0. Aqui não tem y, dá 0. Agora em relação a z. Nesse primeiro tem z? Não. Então a derivada é 0. No segundo tem z? Não, também. Derivada é 0. Terceiro tem z? Também não. 0. Aqui tem z? Não. 0. Então vou pra cá. Quem é o expoente do z aqui? É 2. Então 2 vezes o 2 aqui da frente dá 4. Aí x, aí 2 menos 1 dá 1. Então fica 4xy. Menos, aqui o 3 passa multiplicando, 3z, aí 3 menos 1 dá 2. Então fica 3z ao quadrado. Negócio fácil desse. Menos a chupeta. Na quarta, ficou alguma dúvida? Não. Não. Então aqui, ele quer calcular, dada a função, 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, y, mais 3y ao cubo, mais 2xz ao quadrado, mais 5xy ao quadrado, menos 2z ao cubo. Ele quer calcular o f' de xz no ponto, menos 2, 1 e menos 3. Então o primeiro passo, eu vou ter que encontrar o f' de x, só o x. Então o primeiro passo, eu vou ter que encontrar o f' o f' de x' de x' de x' de x' de x' Naene? Naene? Naene, está me ouvindo? Valdez, está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está ouvindo, Valdez? Estou ouvindo. Estou. Então como é que vai ficar essa primeira derivada, Valdez? Ah, o professor tinha que me encabular mesmo, né? Não, eu estou pergando, eu ia perguntar para a Noin, ela não respondeu, eu perguntei para você, eu vou perguntar para todo mundo aí. Só essa primeira aqui. A pressão não funciona. Enquanto é que dá essa derivada aí, não é possível, Valdez. Não acredito, Valdez, você vai errar isso. Fico nervoso, professor. Deixa eu ver aqui. Mas não tem o que fazer, Valdez. Qual é o expoente do x? 3. O 3 vai multiplicar quem? O 2. 3 vezes 2, 6. Aí x, 3 menos 1, 2. Vai ficar 6x ao quadrado. 6x ao quadrado. Mais. No segundo, tem x? Tem, né? Então, qual é o expoente do x? 1. Então, 1 vezes 4 dá 4. Aí 1 menos 1, 0. Vai sumir o x. Aí vai ficar y ao quadrado. mais. Mais. Vamos lá para o terceiro. Tem x no terceiro? Tem, ó. Vai ficar 2 vezes 4. 8, 8, 8, x, y. Mais. Nesse outro, tem x? Não, né? Então, a derivada vai ser 0. Nesse aqui tem x? Tem. Então, 1 vezes 2 dá 2. Vai dar 2z ao quadrado. mais. E vai ficar 10. 2 vezes 5, 10. 10x, y, z ao quadrado. Aí, no último, tem x? Não, então vai dar 0. Aí, agora, eu vou pegar o f' de x e z. que é x, y, z aqui, ó. x, y, z. Era essa a minha dúvida, professor. Porque eu derivei somente x, y. Só que na questão pedia x, y, z. Aí. Aí, o primeiro eu tenho que derivar só com uma letra. Depois eu tenho que derivar a segunda. Porque eu estou na segunda em relação a x. Aí, agora, na derivada em relação a x, eu vou derivar em relação a z. No primeiro elemento tem z? Não. Não. Então, a derivada é 0. No segundo tem z? Não. A derivada é 0. No terceiro tem z? Não. A derivada é 0. Aí, aqui vai ficar 4, z. 4, z. Mais. O expoente do z aqui no último é 12. Então, 2 vezes 10, 20. x, y, z. Agora, eu calculo o f' x, z. E, menos 2. E, menos 3. Vai ser 4 vezes menos 3. Mais. 20. Vezes o x, que é menos 2. vezes o y, que é 1. Vezes o z, que é menos 3. Que é igual a menos 12. Aqui, menos do menos 2 com menos do menos 3 vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais. 2 vezes, 20 vezes 2, 40. Vezes 3, 120. Igual a 108. Dúvidas? Dúvidas? Dú? Nessa questão não. Tranquilo? Na quinta? Tranquilo. 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 Profissão, agora, eu tive uma dúvida aqui. Diga. Aqui na quinta, quando você for fazer a derivar, quando você for derivar, você colocou o que? A filinha de x, aí, x, y, z. Será que lá na 4 você colocou só x e y? É porque na 4, olha. Não. É x, y, z aqui também. Ah, tá. Tem que ser igual a essa daqui. É x, y, z. Sempre tem que ficar igual a função original, entendeu? O que vai ficar aqui é igual ao que tem que ficar aqui. Era isso a dúvida? Era sim. Era. Agora, aqui nessa cesta, primeiro eu tenho que calcular quem? Vou ter que calcular o F' de quem? Gente, o primeiro eu vou ter que calcular o F' de quem? Da primeira letrinha aqui, ó. Então, tem que calcular o F' de quem? Do y. Do y. e do x, y. do x, y. x, y. Agora, x, y, que é só lá na função, só x, y. Então, eu vou derivar em relação a y. Aqui tem y. Não, né? Aqui tem y. Tem. Então, vai ficar quem é o expoente? É 3. 3 vezes menos 5, dá menos 15. Menos 15x ao quadrado, y ao quadrado. mais 8, y ao quadrado. Não. Aqui não tinha y, então é zero. Como aqui tem y, quem vai passar multiplicando é o 3. 3 vezes menos 5, dá menos 15. Repetir o x ao quadrado, 3 menos 1, vai dar 2. mais 4 vezes 2, y, 4 menos 3, dá 1. Aí, agora, eu vou calcular o F' de y, x. De x, y. é igual a menos 30x, y ao quadrado. Aí, no outro não tem x. Então, para só aí. Menos 30x, y ao quadrado. Agora, eu vou calcular o F'. Menos 30x, y ao quadrado. Menos 3 quartos. Isso aqui vai ser igual a menos 30x. vezes o x, que é menos 3 quartos. Menos 3 sobre 4. vezes 3 meios ao quadrado. vezes 3 meios ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. menos, com esse menos aqui, vai dar mais. 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 30, dá 270. sobre 8. sobre 8. dúvidas? não. 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 não era ao quadrado. não era ao quadrado ali, não era ao quadrado. não era ao quadrado. abim aqui, é usado aqui, 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. aí, é 9 vezes 3. usei, ó. só não usei aqui embaixo, ó. aqui, ó. aqui, dá 16. aí, aqui vai dar 8. 2 ao quadrado, dá 4. 4 vezes 4, 16. aí, simplificando aqui, dá 8. era isso? era isso que você queria falar? era isso que você queria falar? é. vamos ver esse problema aí, ó. como o dinheiro mecânico de uma grande empresa, fabricante de motores de combustão interno, a empresa decidiu colocar à venda dois novos tipos de motores de combustão, sendo um modelo Premium X e o outro modelo Standard Y. os custos de produção da empresa devem contabilizar os dois tipos de motores. assim, você determina esses custos que são dados pela função C de XY é igual a 15 mais 10 vezes raiz quadrada 16X mais 9Y onde XY são dados em milhares. na letra A na letra A determine o custo de produção se forem fabricadas mil unidades de X e mil unidades de Y. então, ó vou pegar a função copiar e colocar ela aqui fica mais fácil. eu trouxe ela bem aqui assim. professor, eu poderia voltar lá porque eu acho que lá em cima da 210, não é? 810, na verdade. hein? 210? é, vai dar 9 9 vezes 27 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 280, né? é 280 aqui. é isso? 280? 808 não, 810. é, 810. aí vai dar 405 aqui. obrigado, meu amigo. ó, 3 ao quadrado dá 9 6, 27 27 vezes 30 810. 2 ao quadrado dá 4 4 vezes 4 16, tá certo? então, aqui ele quer calcular só o custo. então, ele quer calcular só o C de 1.000, 1.000 x ser 1.000 e o y ser 1.000 vai ser igual a 15 mais 10 vezes raiz quadrada 16 vezes 1.000 mais 9 vezes 1.000 1.000 isso aqui vai ser igual a 15 mais 10 6 vezes raiz quadrada 16.000 tá 14 aí, professor hein? tá 14 aí é ó, 16 vezes 1.000 dá 16.000 com mais 9.000 vai dar 25.000 isso aí é igual a 15 mais não tem que dar raiz quadrada de 25.000 vezes 10 ah não gente, vamos ver aqui vamos interpretar aqui a questão errada aqui ó ele fala que x e y são em milhares então mil só é 1 milhar então aqui é C1 ficou claro que vai ser C1 1 e 1 sim, sim 1 e 1 que é o x e é só em milhares então em mil só tem 1 milhar então aqui vai ficar só não tem esse mil é vezes 1 vezes 1 aí vai dar raiz quadrada de 25 que é assim que então vai ficar 15 mais 50 vai dar igual a 65 e 65 e 65 corresponde a ser 65 mil tá? porque como lá é milhares então 65 milhares então é 65 vezes mil que dá 65 mil então o custo é de 65 mil reais ficou alguma dúvida aí? lá em cima ele diz que o x e y já é milhares então mil já é 1 milhar então tem que calcular só o C de 1 em 1 aí 65 milhares o resultado 65 milhares é o mesmo que 65 mil agora na letra B calcule a taxa de variação com relação a cada uma das quantidades ele quer calcular o C' de x na quantidade 1 em 1 e o C' de y na quantidade 1 em 1 então é cada calcular cada taxa de variação se ele quer calcular o C C' C' x x y e e e e e e e e e como é que vai ficar essa derivada isso vai ficar aqui a derivada de 15 a 0 aí isso aqui tudinho a mesma coisa 16 x mais 9 y elevado a meio então 1 meio vai passar multiplicando vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 vezes vezes 16x 16x mais 9y elevado a menos meio 10x vezes a derivada da função em relação a x vai dar 16 então isso aqui é igual 10 dividido dividido para 2 dá 5 5 vezes 16 vai dar 80 vai dar 80 sobre raiz quadrada 16x 16x mais 9y e professor onde vem esse 16 aí no final a derivada daqui de dentro porque a derivada da é como chama da cadeia né então deriva esse aí vezes a derivada daqui de dentro é a regra de derivação quando eu tenho uma função elevada a um expoente você deriva o expoente repete a função vezes a derivada da função então derivando isso aqui em relação a x vai dar só 16 aqui vai dar 0 se fosse derivar em relação a isso então aqui fica vezes 9 certo entendeu sim sim porque a regra é assim se eu tenho vou soltar aqui para relembrar aqui tem y igual uma função então Obrigado. Obrigado. A regra é essa. Se eu tenho uma função elevada a n, se quer n vezes a função, repete a função todinha, elevada a n menos 1, vezes a derivada da função. É o que está aqui dentro. Então, foi o que eu fiz. A derivada aqui de 15 a 0, repeti o 10. Então, essa função é 16x mais 9y, elevada a 1,5. Então, 1,5 passa multiplicando, vezes 10, a 16x mais 9y, aí n menos 1. Então, 1,5 menos 1 vai dar menos 1,5, vezes a derivada daqui de dentro, que a derivada vai dar 16. Então, essa é a regra. Entendi. Agora, eu calculo C, linha de x de 1, vai dar 16, vocês concordam ou não? Porque 1 em 1 aqui vai dar 5, 80 dividido por 5 vai dar 16. corresponde a ser 16.000. Uma taxa de variação é de 16.000. Aí, agora, o C, linha de y. isso aqui tudo vai ser repetido. só que aquele lugar do 16 vai ser 9. com esse que é igual. 10 por 2 dá 5, 5 vezes 9 vai dar 45. C, linha. e y. e x, y. é igual a 45, dividido por 5 vai dar 9. corresponde a ser 9.000, a taxa de variação em relação a y. Caso seria 1 em 1, onde está x, y, no parênteses. é, 1 em 1. Dúvidas? Não. Professor, eu vou tentar fazer, eu vou assistir seu vídeo, eu vou tentar fazer essa, porque eu perdi a maioria da parte da explicação que a minha internet toda hora está indo e voltando aqui. Aí, eu estou perdida dizendo essa daí. Vou fazer, eu vou mandar no grupo, senhor. Tá. Agora, a gente vai entrar em derivada direcional. vou botar para outra página. Ó, seja uma função, seja f uma função direcional nas variáveis x e y, seja o vetor u, ele pode ser o vetor u representado assim, u, entre parênteses, a e b, ou u igual a ij mais bj, no plano x, y. Então, a derivada direcional em relação ao vetor u, sendo, o u é um vetor unitário. Para que o vetor seja unitário, o módulo dele tem que ser 1. Tá? Mas o que é o módulo? O módulo de um vetor é a raiz quadrada desse ao quadrado, mais o b ao quadrado tem que dar 1. Se não der 1, ele não é um vetor. Então, a gente vai ter que normalizar para transformar ele no vetor unitário. Tá? Então, só pode ser aplicado no vetor unitário. Então, a gente vai aplicar a derivada direcional em relação ao vetor u de f de x, y é igual ao a. O a pode ser esse aqui ou pode ser o coeficiente de i, do f' de x, y, y, y. Mais b vezes f' de y, y, y. Se fosse x, y e z, seria a f' de x, y, y, b f' de y, 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 y. mais C F' de Z de X, aliás, aqui é XYZ. Tá? E acrescentar só mais C F, ia acrescentar mais um aqui, que era em relação ao Z. Ficou claro ou não que eu quis falar com relação XYZ? Sim. Tá? Se fosse em relação a Z, ia ser mais C, porque ia ser A, B e C aqui. Aí seria mais C K, A, I mais B, J, mais C, K o vetor. Então seria A, I, J e K com três variáveis, o vetor. Aí ficaria A vezes F' de X, de XYZ mais B vezes o F' de Y, de XYZ mais C vezes o F' de Z, de XYZ. Mas é bem simples isso. Vamos ver o primeiro exemplo. Encontre a derivada direcional da função F' de XYZ de X³ mais Y⁴ em direção ao vetor A. A igual a 8I menos 6J. Então, o módulo do vetor aqui, o módulo do vetor vai dar 1. Ó, é raiz quadrada desse ao quadrado, não vai dar 1. Então a gente vai ter, primeiro, a gente vai ter que normalizar o vetor. que vai normalizar o vetor. Certo? O primeiro passo é normalizar o vetor. Pronto. Para calcular, normalizar o vetor, primeiro eu vou calcular o módulo. Então, o módulo de um vetor A, é igual a raiz quadrada de A² estou colocando na forma A² mais B² A² acho que é igual a raiz quadrada quanto é que vale o meu A aqui no vetor? Quanto é que vale o A? O A vale o A é o que está na frente do I. Então o A vale 8. Então vai ficar 8² 8 ao quadrado mais o B é menos 6 mais menos 6 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Todo mundo concorda que vai dar 10 aí? 8 ao quadrado é 64 menos 6 ao quadrado 36 positivo. 64 mais 36 dá 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, transformar um cursor em um vetor unitário é fazer isso aqui. vai ser o vetor A vai ser o vetor A isso eu estou transformando em um vetor unitário, tá? É a mesma coisa de normalizar. vai ser o vetor A dividido pelo módulo. mais igual. Eu vou dividir todos os termos então vai ficar 8i sobre 10 8i sobre 10 menos 6j 6j sobre 10 simplificando por 2 vai ficar 4 quintos 4i sobre 5 4i sobre 5 menos 3j sobre 5 3j 5 na verdade a gente usa geralmente assim nem o i aqui é 3 quintos 4i 5 e j então esse aqui é o vetor unitário depois que eu normalizei esse aqui passa a ser o vetor unitário então eu vou trabalhar com esse vetor então pra forma eu já tenho o valor do A e do B que eu já normalizei se eu calcular o módulo aqui depois que eu normalizei se eu calcular o módulo vai dar 1 Porque ele é unitário Agora, depois que eu normalizo Ele passa a ser um vetor unitário Sempre que eu me substituir nessa fórmula O vetor tem que estar unitário Se ele não for unitário, eu não posso transformar Eu tenho que transformar para vetor unitário Beleza? Então agora, eu vou calcular O F Linha X XY Vai dar quanto? F linha de X de XY Vai dar 3X Ao quadrado E eu vou precisar Também na forma Do F Linha De Y De XY Isso aqui vai ser igual a 4Y Ao cubo 2X 1x 1x 3x 1x 3x 3x O vetor A vai ser igual. Quanto é que vale o A do vetor normalizado? Vale 4 quintos. Vale 4 quintos. Já estou substituindo direto na forma. 4 quintos vezes o f' de xy vezes 3x ao quadrado. Vezes 3x ao quadrado. Mais. Que é o mais da fórmula. O B. Quem é o B? O B vale menos 3 quintos. Então, entre parênteses. Menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Vezes o f' de y. O f' de y deu 4y terceira. Então, isso é igual. Vai ficar 12x ao quadrado sobre 5. 12x ao quadrado sobre 5. menos 12y ao quadrado sobre 5. 12y ao quadrado. 12y ao quadrado. E aí, alguma dúvida? Professor, quando é que tem que transformar para o vetor unitário aí? Nessa parte? É quando o módulo do vetor não for 1. O módulo deu 10. Se o módulo for 1, é porque ele já é unitário. Entendi. A forma do módulo é essa. Se o módulo der 1, é porque o vetor é unitário. Então, ele já é direto. É só substituir direto. Aqui, no caso... Aqui, dá para fazer... Não precisa nem calcular na forma. Você olhando aqui, já dá para saber. 64, 36, 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, não é 1. Então, ele não é unitário. Então, tem que transformar. Se olhando para o vetor, já dá para visualizar se dá 1 ou não. Sim, sim, sim. Só substituindo aí na forma. É lavar ao quadrado cada um, somar em raiz quadrada. Aí, no caso, não for 1, aí você vai ter que normalizar. Se já for 1, aí você vai substituir direto. Entendi. Ficou alguma dúvida aí, gente? Não. Não, não. Tudo certo. Tudo certo. Nada resolvido. Quase isso, né? Entendeu, Paulo? Entendi. Calcule em conta derivada direcional no ponto P na direção do vetor. Então, ele dá a função no ponto P e dá o vetor. Olhando para cá, esse vetor é unitário? Ó, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Vai ficar raiz de 13. Não dá muito. Ele não é unitário. Certo? Então, eu vou ter que normalizar. Eu vou pegar aqui, copiar e colar, fica mais rápido. Então, eu vou normalizar. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada. Eu vou fazer direto. 2 ao quadrado é 4. Mais, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. igual a raiz quadrada de 13. Então, o meu A que eu vou substituir vai ser 2 sobre raiz de 13 menos 3 sobre raiz de 13. Certo? Porque aí você vai dividir o módulo do A pelo 2 raiz de 13, pelo menos 3 raiz de 13. Então, vai ficar assim. Então, aqui vai ficar 2 sobre raiz de 13. E menos 3 sobre raiz de 13 J. E menos 3 sobre raiz de 13 J. E menos 3 sobre raiz de 13 J. Então, agora vamos ver quem que vai ser o F' de X, de X, Y. Vai ficar 3X ao quadrado. mais 2Y ao quadrado. E o F' E menos 2Y ao quadrado. No primeiro não tem Y, vai ficar 4XY. Aí eu vou calcular logo F' de X no ponto que ele deu, no ponto menos 4 e 3. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 3 dá 48, mais 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 dá 18, é igual a 66. E o F' de Y no ponto menos 4 e 3. É só multiplicar 4, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 4 dá 48, então vai ser menos 48. Então, deixa eu pegar aqui a fórmula. Então, deixa eu pegar aqui a fórmula. O quadrado é o X, ele quer no ponto menos 4 e 3, ó. Menos 4 e 3. Mas vai ser igual, o A, quem é o A? É 2 sobre raiz de 13. O A é 2 sobre raiz de 13. 2 sobre raiz de 13. mais o B, aí vem aqui, opa, mais não, aí vezes o F' de X do menos 4 e vezes 66. que vai ser o F' de X no ponto menos 4 e 3, que vai dar 66. Aí mais, entre parênteses. Aí vai ser menos, o B é quanto? Menos 3 sobre 13. Menos 3 sobre raiz de 13. vezes menos 48. É o valor do F' de Y no ponto menos 4 e 3. Isso aqui é igual. 2 vezes 66 vai dar 132. Vai dar 132. sobre raiz de 13. Menos com menos vai dar mais. Então, mais. Aí, 3 vezes 48 vai dar 144. 144 sobre raiz de 13. Isso é igual, como tem o mesmo denominador, repete raiz de 13. e soma esses dois valores aí. 132 mais 144. Vai ficar 276 sobre raiz de 13. Dúvidas? Até agora não, pessoal. Não. Também não. A B, eu vou deixar vocês fazerem. A C, a D, eu vou fazer a E. Na próxima aula eu resolvo. Vou deixar vocês fazerem em casa. Tá? Fazer uma com 3 variáveis. Tá ok, pessoal. Só vou dar número 1. Não adianta eu fazer tudo isso. Vocês não tentarem. Não adianta. Então, se eu normalizar... Para normalizar aqui, era A² mais B². Aqui vai ser A² mais B² mais C². A², somando tudo, a raiz tem que dar 1. Então, aqui vai dar... Menos 1² dá 1. 2² dá 4. 1² dá 1. Então, vai dar raiz quadrada de 6. Então, ele não é... Não é unitário. Tem que somar para o vetor unitário. Então, se quiser fazer direto, vai dar 4 sobre raiz de 6. Mais 2 sobre raiz de 6. Menos 3 sobre raiz de 6. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Sim. Mas aí, como tem gente... Eu vou... Eu vou concluir com mais esse aqui, tá? Mas... Aí eu termino a aula. Aí os outros vocês vão tentar fazer em casa. Então, quando é com 3, ó, é A² mais B² mais C² o módulo do vetor. Então, esse aqui é igual. Vou fazer direto. Esse aqui vai dar igual a raiz quadrada de 6. Então, não dá 1. Então, se não dá 1... Ó, quando ele disse que aqui é U, então U ele já está dizendo que é unitário. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, ó, dá 4 sobre 9. Aí, aqui... Vai dar 5 sobre 9. Aí dá 9 sobre 9, que dá 1, mais a raiz quadrada de 1 é 1. Então... 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 aqui vai ficar 4. 4 sobre raiz de 6. 4 sobre raiz de 6J. 2 sobre raiz de 6J menos 3 sobre raiz de 6K. Agora o vetor está normalizado. Agora eu vou calcular o F linha de x de x, y. x, y, z. Aqui vai ser igual 3x ao quadrado z. menos 4, y, z. Mais... Aí tem x lá? Não, né? Não tem x. Então... Esse outro não tem x, então a derivada vai ser zero. E agora eu vou calcular o F linha de x ponto menos 1, 2 e 1. vai ser igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado vezes 1 menos 4 vezes menos 1 vezes 2 vai dar 3 mais 8 igual a 11 menos com menos dá mais 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8 3 mais 8 dá 11 e agora eu vou calcular o F linha de y x, y no primeiro tem y não então vai ser zero vai ficar menos 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 4x aí eu vou substituir agora vou calcular o F linha de y menos 1 menos 1 2 e 1 então como na função ficou sem y e sem z vou substituir só o x então vai ficar menos 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 isso aqui vai ser menos 2 mais 4 que dá igual a 2 agora eu vou calcular o F linha de z x y z é igual vou aqui na função aqui tem z então vai ficar x ao cubo aqui não tem z vai dar zero mais 8y cubo z 8y cubo z gente tem uma coisa errada aqui no F que tem o derivê Bem aqui não é fina de Y, está errado, olha. Vou derivar essa função aqui, eu derivei bem aqui assim, ó. É aqui em cima que eu tenho que derivar, ó. Então, vai ficar, em relação a Y, vai ficar menos 2X ao quadrado. Aí, aqui vai ficar mais, mais 4 vezes 3, 12, 12, Y ao quadrado, T, Y ao quadrado, Z ao quadrado. Tinha que derivar aqui na função, tinha derivado aqui, ó. Eu peguei essa segunda parte daqui, ó. Eu derivei a primeira do Y aqui, mas a segunda eu já peguei essa função aqui de baixo. Tem que ser daqui, ó. 3 vezes 4, 12, Y ao quadrado, Z ao quadrado. Então, eu vou ter que substituir aí nessa função aí, não? Então, aqui está errado. Vai ficar mais 12. Mais 12, vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 2, mais 2 ao quadrado, dá 4. 4 vezes 12, dá 48. Isso aqui vai ser igual a 46. Não descuido, erra tudo. A gente não erra de novo, vou pegar essa função aqui e botar aqui para baixo, para poder derivar ela. Depois eu apago. Então, eu vou derivar em relação a Z agora. Então, aqui é 1, então vai ficar só X ao cubo. Aí, aqui não tem Z. Aí, vai ficar mais... 2 vezes 4, 8. 8Y ao cubo. Z. Vai ficar F'Z no ponto. Menos 1, vezes 1, 2 e 1. Que é igual a menos 1. Menos 1 ao cubo. Mais 8, vezes Y ao cubo. 2 ao cubo. Vezes 1. É igual a menos 1. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 2, 64. Vezes 1, vai dar 64. Isso aqui é igual a 63. Edito, 10. 8. 8. 9. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 13. 14. 15. 21. Então, vai ser a... Quanto é que vale o A? Vamos voltar aqui. O A vai valer 4 sobre raiz de 6. O A vai valer 4 sobre raiz de 6. 4. 4 sobre raiz quadrada de 6. 4 sobre raiz quadrada de 6. Vezes o F' de X no ponto lá. O F' de X no ponto. Quanto foi que deu F' de X no ponto? Deu 11. Então, mais 11. Vezes 11. Então, vezes 11. Mais o B. Quanto deu o B? O B deu 2 sobre raiz de 6. E o C é menos 3 sobre raiz de 6. Então, vai ficar 2. 2 sobre raiz de 6. Vezes o F' de Y no ponto. Vezes 46. Mais. Vai ser menos 3 sobre raiz de 6. Vezes o F' de Z no ponto. 63. Isso aqui vai ser igual. Vai ficar 44 sobre raiz de 6. mais 2 vezes 46. Dá 92 sobre raiz de 6. 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 Então, como todos têm o mesmo denominador, a gente vai repetir o denominador, que é a raiz de 6. vai ficar 44 sobre raiz de 6. E vai operacionar o numerador. Vai ficar 44. mais 92. 92 sobre raiz de 6. menos 189. Vai dar menos 53. 53. 92 sobre raiz de 6. 92 sobre raiz de 6. E aí, gente? Alguma dúvida? Não. Não. Então, as demais vai ficar para vocês fazerem. Não vai ficar para vocês fazerem. A letra B, C e D. A, E eu fiz. A, E eu fiz. Aí vai ficar A, F, A, G e essa terceira aí. Aí, na próxima aula a gente vai começar a aula com isso aí. com essas questões que faltaram. Beleza, professor. O senhor vai postar essa aula no seu canal? Sim. Não sei se vou postar hoje, porque como está chovendo muito, a internet fica difícil para baixar, entendeu? Aham. A minha internet que é hoje... A aula que eu dei de manhã ainda eu não consegui baixar. A aula que eu dei de manhã hoje. Não consegui baixar ainda. Porque a internet está oscilando muito. Aí está baixando, a minha espera cai. A conexão. Aí pronto. Aí interrompe. Para baixar, entendeu? Que eu tenho que baixar para depois passar para o YouTube. Então... Aí eu não estou conseguindo baixar. Tá, professor. Tá, professor. Tá, beleza. Mas assim que tiver... Assim que tiver lá no canal, aviso no grupo. Tá, beleza, professor. Boa noite. E aí, gente. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, senhor. Então, boa noite para vocês. Se cuida aí, que negócio está sério aqui em Macapá.